Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise vocal e na nossa análise de hoje teremos o GK do BTS estreando aí, abrindo a Copa do Mundo, mano, que responsabilidade, hein? E que alegria, eu diria também, né? Pra vocês aí que curtem o BTS, a gente tem uma galera aqui no canal que é muito fã do BTS e eu comecei a gostar também por conta de vocês que me pediram muitas vezes a análise dos meninos Então, cara, é demais, vamos conferir o GK cantando aí nessa abertura da Copa e vamos ver como ele cantou, quais técnicas ele utilizou, se ele performou bem, se a gente nota o nervosismo nele porque, nossa, mano, cantar na Copa do Mundo, cara, que isso? É loucura! Antes da gente partir pra nossa análise, não te esquece de deixar um like neste vídeo pra apoiar o conteúdo não te esquece também de se inscrever no canal se tu é novo por aqui, beleza? A gente tá sempre trazendo diariamente análises de cantores pra ti com conteúdo raríssimo, difícil de encontrar aqui na internet, beleza? Um conteúdo de técnica vocal bem avançado mesmo, pra ti que tá querendo aprender a cantar ou já canta e quer aprimorar tua voz Então é isso, vamos lá pra nossa análise Gente, provavelmente eu vou ter que baixar, desculpa, pausar bastante, tá? Eu acho que vai dar problema, vamos ver Ele cantou a música Dreamers Ok Nossa, que da hora O efeito legal que deu, né? Ai, olha, eles tão com um canhãozinho de... Colocando, da hora, legal Legal que esse fantoche lembra muito a cultura, né? Do país Eu espero que eu não tenha que pausar muito aqui, vamos ver Às vezes, esses vídeos, como é, cara, uma premiação de Copa do Mundo É uma coisa que tem muito direito autoral em cima, muito direito autoral Então talvez eu tenha que cortar alguns pontos, tá? Quando eu subo pro YouTube, eles me mostram se bloqueou alguma parte e tal Cara, ele começou bem, tá? Eu tava pensando que talvez ele fosse começar com a voz que talvez não tão bem colocada, alguma coisa assim Ele começou firmezinho Legal Tem o back and vocal ali por trás Back and vocal não, né? Tem essa voz já, essa base pré-gravada Como a gente já sabe que os meninos do BTS, eles sempre utilizam disso Quase sempre, pelo menos, né? Tem sempre muito presente esses elementos Mas ele tá indo muito bem Eu pensei que ele ia tá mais nervoso, assim Ele parece, parece, parece tá mais relaxado Olha, porque é um evento Cara, eu diria que, eu acho que é um dos eventos, assim Mais importantes em questão de audiência, né? Porque pensa Um Oscar, uma premiação assim Cara, não é o mundo todo que tá assistindo Agora Copa do Mundo, mano, é Copa do Mundo é Aqui apareceu uma instabilidade, né? Uma coisinha Ouve só Percebe? Dá uma coisinha assim Demais Mas vou te falar que lá na hora Não dá pra ouvir esse tipo de coisa, tá? Não dá pra ouvir lá na hora Inclusive eu fui num show agora Ontem mesmo, da Ana Vitória E cara, na gravação depois Alguns vídeos que eu gravei Eu percebi algumas coisas Que lá na hora não dá pra ver Não dá pra ver Porque o som é tão bonito O som é tão bom Aqui eu não sei se vai estar, né? Num estádio normalmente tem problemas com acústica Mas enfim Lá na hora O grave Isso abafa qualquer tipo de falhazinha Que dê na voz, sabe? É muito difícil Só se a pessoa realmente estiver cantando mal Pra tu perceber que tá ruim Assim Esse tipo de coisa aqui Não passa No nosso ouvido lá na hora Tá lisinho Tá perfeito Até porque ninguém nem ia perceber isso De qualquer forma Ó, trouxe mais a voz, né? Deu pra ouvir melhor Ele tá cantando com uma voz muito equilibrada E bastante nasal Mas é um nasal mais escondido Um nasal mais cobertinho Ouve só Ela tá mais nasal No Esse som é nasal Só que tem um pouquinho de palato ainda Levemente, né? Então não fica Ele Fica um É nasal Mas é um nasal mais cobertinho E aqui a estética bem de constrição Dessa voz mais falada mesmo Que muitas vezes fica com uma ressonância Até um pouco mais baixa Eu acho que aqui até não ficou tanto Mas a gente ouve a prega vocal Com esse ataque mais duro, né? Every day Every day Percebe? Tem um ataque aqui Every day Como se fosse um golpe Legal E aqui bem só Because we are We are We are Tá um nasalzinho Só que é um nasal muito Muito macio Que provavelmente Muitas pessoas nem diriam Que isso aqui é um nasal, né? A gente pode utilizar Esse timbre nasal De várias formas Aqui no One É que tu percebe mais, né? O ouvido mais leigo Vai perceber mais nesse One Que tá mais direcionado Mas o legal Dessa ressonância mais nasal Que ela tá ali É pra te usar mesmo É isso aí, tá? O mais legal dela É que é muito confortável, tá? Então tem pessoas que cantam Hiper de garganta Hiper ressonância baixa Se estragam todo No meio do show Perde agudo Fica rouco Tudo mais Dói, inclusive E nesse caso da nasalidade Cara, é muito confortável De cantar ali Tu só precisa saber Timbrar bonitinho Sobre timbrar bonitinho Equilibrar um pouquinho Com moralidade e tal Fechou todos Tu vai cantar bem Vai performar bem As pessoas vão gostar Do teu timbre E tu vai tá super confortável Tá? Legal Muito bom Da hora Quem que abriu a última copa do mundo Vocês sabem? Eu até vou pesquisar Sou uma soprano Aida Garifolina E é legal que ele tá dançando, né? É da hora isso Porque ele realmente dança Às vezes colocam algum artista ali Que o artista não dança, entendeu? Tipo, eu se fosse lá Eu não danço, cara E aí, tipo Se eu vou ter que dançar Eu ia ficar, tipo, sabe? Sem saber o que fazer Mas o JK dança pra caramba Então é legal porque Ele faz isso nos shows dele já Saca? Do BTS Então tu vê ele lá dançando Pra ti é mais legal ainda Porque além de cantar Quando tem as partes só de instrumental Ele também dança pra caramba Isso é legal Olha lá Do nada Eu não sabia que tinha mais alguém cantando Quem é esse? Quem é esse, gente? Não sei Eu acho que ele não tá cantando, tá? Eu acho que ele tá usando playback A voz dele tá tão maciazinha Tão maciazinha Com essa ideia de palato aqui Não sei se ele tá cantando Tá um efeito no microfone também Tá bem palatal, mano Bonito o timbre, né? Bem palatalzinho Bonito E tem uma tremidinha Tu percebe isso? Tem uma tremidinha, né? Interessante Bem característico, parece Aqui mesmo, ó Que o JK tá cantando Ele tá cantando Como é que eu vou dizer assim? Menos ativamente Ele tá cantando bem tranquilo E tem essa base pré-gravada, né? Cantando junto ali Mas em alguns momentos Ele traz mais a voz E tu nota mais a estética da voz dele Do ao vivo ali mesmo Olha, a voz dele no ao vivo Tá mais abafadinha um pouco Tá mais bem ao vivão mesmo Dá pra perceber, né? Let's go Ó, ele dança mesmo, cara Isso é da hora Da hora Cara, eu gostei do seguinte Essa performance O JK, ele mandou muito bem Em todos os aspectos, né? Em questão de voz Ele cantou bem tranquilo A gente sabe que ele canta Bem melhor ainda do que isso, né? Ele cantou algo bem simples ali E não se esforçou muito Essa música não exigia muito Da voz dele Mas ele dançou muito legal Ele dançando é legal de ver Porque a gente sabe Que isso faz parte dele Ele dança mesmo Dança bem Então combinou Não ficou só os caras ali Os dançarinos fazendo a performance E ele tipo se embalando Sem saber o que fazer, sabe? Ele dança junto Isso é muito massa E outra coisa Eu acho que ele se portou muito bem no palco Indo de um lado pro outro A postura dele tava legal Quando chegou aquele outro ali Pra cantar junto com ele Ele vai lá, cumprimenta e tal Super tranquilo, sabe? A postura dele tava legal E, mano, eu acredito que isso seja muito difícil Porque a Copa do Mundo é Naquele dia, naquele momento Tá todo mundo olhando pra ti, cara Sabe? Tem muitos países que as pessoas estão em casa ali Sentado olhando pra ti A apresentação na internet, onde for Então, assim, é um momento que realmente Tá todo mundo olhando, sabe? É diferente de uma outra premiação Ah, um Super Bowl da vida Pô, o Super Bowl tem muita audiência Mas lá, nas cidades Nos Estados Unidos, que é isso e tal Agora, a Copa do Mundo não, é, cara É geral, é de todo mundo, sabe? Então, é uma pressão muito grande, eu imagino Tipo, muito grande Muito grande E tu saber que vai tá todo mundo te olhando Isso vai ficar ali registrado Vai tá passando ao vivo em centenas de países Isso dá um negócio, né? E ele se portou muito bem Cantou muito bem Não apresentou nenhum tipo de nervosismo na voz Nem nada Cara, mandou bem demais Agora, recado importante pra ti Se tu quer aprender a cantar E quer que eu seja teu mentor nesse processo Quer ter a minha ajuda O meu acompanhamento É o melhor momento pra tu tomar uma decisão sobre isso Beleza? O ano tá pra acabar E agora a gente vai lançar dia 25 A nossa oferta de Black Friday Essa oferta tá imperdível Porque tu não somente vai ter um desconto absurdo Nos treinamentos Descontos que eu nunca fiz antes Como ainda eu vou te dar bônus Muitos bônus que eu nunca dei antes Então, tu vai receber mais conteúdo que o normal Na tua matrícula Além disso, tu vai ter acesso a mentorias ao vivo comigo E mais, como se já não fosse o bastante Tu ainda vai estar concorrendo Aí, neste caso, é um prêmio Tu vai concorrer a um prêmio Que vale algumas vezes o valor do treinamento Então, assim, é ganhar e ganhar nessa Black Friday Se tu se tornar um aluno Então, aproveita Dia 25 E o meu convite pra ti é o seguinte Me segue lá no Instagram Porque lá no Insta eu vou postar tudo em primeira mão Pra tu não perder a sua oportunidade Vai ser só dia 25 Se tu se matriculou no dia 26 Acabou, beleza? É dia 25 Então, me segue por lá pra não perder Eu espero te ver na turma E é isso Se tu curtiu essa análise Não esquece de deixar um like neste vídeo Pra apoiar o conteúdo Não esquece também de se inscrever no canal Pra continuar acompanhando as nossas análises diárias Beleza? Te inscreve aqui Se tu curte BTS Tem sempre análise dos meninos aqui pra ti E a gente vai continuar trazendo Beleza? Não esquece também De me seguir no Instagram Pra, além de aproveitar os conteúdos Que eu trago por lá Aproveitar também esses descontos Que são imperdíveis Esteja comigo nessa turma Tu não vai te arrepender São centenas de alunos matriculados Todos os alunos avaliando super bem os treinamentos E tendo muito resultado Beleza? Tu vai ter, além disso Sempre o meu acompanhamento É claro Eu não sou aquele professor Que te deixa de canto E vai treinar sozinho E te vira Eu tô sempre online com vocês Tô sempre tirando dúvida Tô sempre fazendo lives Para os alunos Beleza? Então, entra comigo nessa Que tu não vai te arrepender E é isso Te vejo na nossa próxima análise Tchau